Valeu aí, meu parceiro. Vem cá cheirar. Vamos lá cheirar com ele, então. E, mano, o que você quer, mano? Faz as carreirinhas aí. Tá procurando uma host boa? Acesse agora o Mystery Host e adquira a melhor host do Brasil. Que garante velocidade e segurança. Fala, galera. Aqui quem fala? É o Zeque e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de FUPVP com o Rank Up. Então já deixa seu like aí. Primeiramente, mano, eu quero pedir desculpas. Na verdade, o dono pediu desculpas, velho, porque eu tô aqui no Coronga. Vocês sabem, mano, que esse servidor aqui é muito bom. Eu sempre trago vídeo aqui pra vocês. E é o seguinte, mano, na última vez que eu divulguei ele, o servidor ficou instável, velho. Teve muito ataque de bot, várias pessoas aí tacou bot. E agora esse problema foi resolvido, rapaziada. Não vai cair mais o servidor. Então pode ficar tranquilo, pode entrar aí. Pega o IP que tá na descrição que dessa vez não vai cair, mano, beleza? E é o seguinte, rapaziada. Assiste até o final, porque tem algumas case durante o vídeo aí, mano. Algumas case de VIP. Pra você tá ativando, é só você tá barra ativar, beleza? Então fica esperto, assiste até o final. E, rapaziada, eles tão fazendo um evento, velho, muito insano de Battle Royale. Sim, cara, é como se fosse um Fortnite no Minecraft ou um PUBG no Minecraft. Então, rapaziada, como eu tava falando, vai ter um evento de Battle Royale. Esse evento vai ocorrer diariamente, todos os dias, tá ligado? Então entra aí no servidor, que vai ser um sistema novo. Não existe nenhum outro servidor. Esse sistema de Battle Royale vai ser um evento, tá ligado? Vai tá valendo alguma coisa, não sei ainda, tá ligado? Porque tá em desenvolvimento. Mas é isso, rapaziada. Venha participar desse evento, mano. Porque eu nunca vi, mano. Você vai cair no meio de um mapa grandão, velho. Vai ter várias casas. Você vai entrando nas casas e pegando os itens. Vai ser um Battle Royale. Realmente um Battle Royale, mano. Vai ser muito louco, velho. Então é isso, rapaziada. Eu vou mostrar aqui o servidor de volta, mano. Pra quem já assistiu meus outros vídeos já sabe como funciona aqui o servidor. Mas eu tenho certeza que tem muita gente nova chegando aí. Então essa aqui é a mina, rapaziada, ó. Aqui tá a mina. Cada rank, tá ligado? Vai ter um cantinho especial pra você estar vendendo seus minérios, né? Do rank. Deixa eu ver que rank que é ali, mano. Aqui, ó. Esse aqui é do rank large, velho. Aí cada cantinho tem, tá ligado? Do seu rank. Então é isso, mano. Se eu der a barra rank, se eu consigo mostrar todos os ranks aqui pra vocês, tá vendo? Também a quantidade necessária aí de fragmentos e dinheiro que você precisa pra estar o pano. Então se você tiver alguma dúvida, é só você dar a barra ranks aqui no servidor. Lembrando que tem o prestígio também, que é bem interessante aí, velho. Prestígio aí já tem em outros servidores. Mas é interessante mostrar também aqui pra vocês, mano. Do rank cavaleiro, tá vendo, mano? Cada cantinho aqui da mina tem do seu rank, beleza? Aqui pra próximo warp, rapaz. Vem aqui, ó. Warps comuns. Vamos aqui, mano. Já mostrei a mina. Vamos aqui na arena principal, mano. Que é muito interessante mostrar pra vocês também. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo em 4K, 240 FPS. Por isso que o meu FPS tá baixo, mano. Por isso que eu tô rodando a 500 FPS. Mas eu creio que sem gravar eu rodo aí uns 1.500, 2.000 FPS. A arena aí deve ser bem levezinha. Fechou, manos? Então já vamos pra próximo warp. Não vou nem mostrar, não vou nem pular lá. Não vou correr o risco de morrer. Essa warp aqui, mano, eu já mostrei no vídeo passado. Mas eu vou mostrar nesse vídeo de volta. Mas eu vou deixar por último. Vamos lá na warp FPS. Ver quantos FPS eu rodo gravando em 4K, 240 FPS. Estou rodando a 500. Não tô rodando a muito não, né, rapaziada? Como eu falei, gravar em 4K, velho, exige muito do meu computador. Mano, não tem muito o que falar. 240 FPS, então, nem se fale, velho. Vamos dar barra spawn aqui, mano. Não posso dar barra spawn. Barra warp. Ué, barra saiu. Ah, tá. Barra saiu, ó, rapaziada. Uma dica pra vocês aí que são novos no servidor, velho. Dá barra sair quando você entrar em alguma arena, tá ligado? Porque senão você não consegue sair. Então é isso, rapaziada. Vamos pro próximo warp aqui. Qual warp que eu posso mostrar pra vocês? Sala de encantamentos, loja. Eu vou mostrar a loja aqui, primeiramente, velho. Eles já tão fazendo outra loja. Não vai ser mais essa. Essa aqui tá bem simples, né, mano? Mas eles já tão fazendo outra loja. Muito bonita. Essa aqui é no Spal, tá vendo, ó? Lá é o Spal, tá vendo? Então eles vão fazer uma loja bem melhor aí. Já fui lá. O dono me mostrou e tá muito bonita, rapaziada. Então relaxem. A loja não vai ser mais assim. Breve aí. Eu acho que quando eu estiver postando esse vídeo, já vão ter terminado. Então entra aí no servidor IP. Tá na descrição. Eu perdi o tempo, meu parceiro. Vamos aqui pra próximo warp. Vamos aqui na warp. Caixas, né, mano? Eu acho que tá vindo abrindo aqui, velho. Você vai minerando, vai dropando o case. E você abre aqui na warp caixa. Warp novamente. Eu acho que eu tô sem tag, velho. Não vou conseguir mostrar as vantagens dos VIP. Olha aqui, o maninho reconheceu nós, velho. Salve, salve, mano. Tamo junto aí, o cara reconheceu nós. Como tá a vida? Tá de boa. Tá de boa. Valeu aí, meu parceiro. Vem cá cheirar. Vamos lá cheirar com ele, então. O mercado negro, o dono já me mostrou, velho. Mas é o seguinte, mano. Você vai dropando esses negócios lá na mina, tá ligado? E você pode estar trocando aqui por itens, tá ligado? Bem interessante, velho. Você vai minerando, vai conseguindo os drops. Aí você pode estar trocando, velho. Aqui tem como você trocar em picareta. Olha que da hora, mano. Só item da horaça. Ih, mano. O que você quer, mano? Faz as carreirinhas aí. Mano, cara do céu, meu irmão. Meu, você não tá funcionando, rapaziada. Olha isso, cara. Eu aperto 30 vezes, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos aqui pra próximo warp, mano. Eita, mano. O que que me deu o TP, velho? O que que tá acontecendo, velho? E aí, totoso? Sai pro canal. Tamo junto, mano. O que que tá acontecendo, cara? O cara botou a skin, o mod aí, velho. Tamo junto, David. Tamo junto aí, David. Tamo junto. E misturado. Ai, cara. Tá, eu vou mostrar o resto do servidor aqui, mano. Senão eu não vou... Vai dar 20 minutos de vídeo. Eu não terminei de mostrar o servidor pra vocês, cara. É, vamos aqui na mina PP, cara. Que é interessante mostrar pra vocês também. Porque aqui o PP... Meu Deus. Cara, é naquele naipe, né, mano? Vocês sabem como que funciona. Pulou lá e PP ativa. E lembrando que vai tá dando mais dinheiro aí. Como qualquer outra mina do... Vai tá dando mais dinheiro aí pra vocês, rapaziada. Então, compensa você vir aqui na mina PP. E é isso, mano. Vamos aqui pra próximo warp. Não tem muito o que mostrar aqui. Não tem mistério. Vamos dar barra sair primeiramente, velho. Então é isso, rapaziada. Vamos aqui pra próximo warp, mano. Vou mostrar essa... O warp aqui, Castelo Leal, mano. Porque, mano, é um bagulho insano. Ah, eu não tenho permissão, cara. O dono não me deu permissão dessa vez pra entrar lá. Ah, eu queria mostrar pra vocês. Mas fazer o que, velho? Então, rapaziada. Agora eu vou tá mostrando algumas vantagens dos VIPs, tá ligado? Aqui eu tenho a loja VIP. Ah, eu não tenho permissão também, cara. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. Esse vídeo aqui não ficou tão... É, tão longo. Porque eu tenho que editar ele aqui rapidão ainda. Fazer um monte de coisa, cara. Então, deixa o seu like se não deixou ainda, velho. Agradeço que assistiu até agora. E se eu não mostro as outras warps... Eu falei que ia mostrar essa warpa aqui, mas eu não tenho permissão. O dono esqueceu de dar permissão pra mim. E nem a warpa... Ah, a mina VIP eu tenho acesso, cara. Agora a loja VIP eu não tenho. Mas antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui a mina VIP, mano. Onde você pode tá minerando e ganhando mais dinheiro. Cada... Cada VIP tem aqui seu bagulho pra tá vendendo, tá ligado? Então é interessante, velho. Então é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Tomara que todos vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like se não deixou. E valeu aí, meu mano. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho